Como é que eu estou? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou a Laura, oito da manhã e nós estamos a ir para o ginásio. Eu tenho gostado para cacete de fazer daily vlogs para vocês e por isso é que estou a fazer mais um daily vlog acho que já é para ir o quarto de seguida, já nem sei mas eu também como agora estou a ter os exames lá da faculdade e tudo o que eu estudo é para a faculdade e assim eu não quero estar tipo a perder, não é a perder, mas a gastar o meu pouco tempo em estudar outras coisas que eu posso estudar daqui a um mês quando já tiver a cabeça limpa quando já não tiver exames para fazer é aí sim, estudo coisas mais teóricas da musculação ou coisas mais práticas e depois passo aqui para vocês no Youtube agora como estou em exames eu prefiro passar aqui para vocês tudo o que eu faço num dia como agora também os meus dias têm sido um bocadinho diferentes se eu treinar uma ginásia diferente assim acho que há conteúdo para passar e portanto eu tenho que fazer todo este tipo de conteúdo mais do que aquele conteúdo teórico aquele conteúdo onde eu vos explico mais tipo anatomias fazer as cenas assim portanto aguardem só mais um bocadinho só acabar os exames e eu já passo isso tudo para vocês outra coisa boa deste ginásio que ainda não disse para vocês é que ele é literalmente na rua da minha casa então eu demoro 5 minutos a chegar ao ginásio só aquele lá parte tipo vocês não acham mesmo a deiteira as pessoas que andam com uma coluna a dar música no meio da rua mano mete phones mano alta vocês sabem que vão treinar a sério quando começam a entrar tipo em sítios assim não só a entrada mano vocês já sabem que vão entrar num sítio completamente diferente para treinar vocês estão a ver mais uma vez estou aqui completamente sozinho já a zio está vazio acho que só está aí uma pessoa mesmo eu vou mostrar aqui o treino do peito todo só que é tudo todo completamente arrebentado às costas vocês viram aí o último treino de costas 5 séries e hoje acordei completamente amassado hoje vamos fazer push, peito, ombro e tríceps checa aí o vídeo Tch, tch, tch 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 Esta deve ser, sem dúvidas, as menores máquinas do peito que eu já experimentei. Tem uma se TJ que é feira no aztego, porque ela é muito pesada. Então eu pus 30 kg e estava uma burra toda, vocês viram. Ainda assim deu mais de 2 reps do que a semana passada. O que já é top. Agora vamos fazer a back off set, vou pôr o mesmo peso e progredir reps. Eu faço sempre isso que é, primeiro, eu antes de progredir carga, eu consigo ver se eu consigo progredir reps. Então imagine, eu tenho 6 a 8. Primeiro eu tento fazer com essa carga o máximo de reps daquele rep range e depois assim eu aumento a carga. Só se eu ultrapassar o rep range é que eu aumento logo a carga no treino seguinte. E aí Tch-tch! 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 Quando vocês deixam-me olhar para a carga como um status e começam a ver ela com uma ferramenta, os vossos trintos tornam-se absurdos. Isto não quer dizer que a carga não importa. A carga importe muito, porém não importa mais a execução correta. Vamos agora fazer aqui esta máquina. Esta máquina é de aberturas inclinadas. Esta máquina é muito boa porque ela tira grande parte da tensão no alongamento. E no alongamento é quando estão mais propicia a haver aquela dor no tendão, no ombro, etc. Então ela dificulta muito mais o pico de contração, esta fase aqui, do que esta fase aqui. Então esta máquina é muito segura. Sinto-me mesmo confortável a fazer. E o pump é absurdo. Com fim, é absurdo. BABY, eu posso sentir um pouco. Acação. Um... Acação. 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 E aatação. BABY, muitas horas no do mundo. Esf. Pfff! EBUH! PFFF! PFFF! UUH! Pfff! 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 EBUH! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Está com sede e está com fome, por isso, está bom. Pica-me a casa toda! Estou aqui a fazer a minha meal prep e vou-vos explicar como é que eu faço isto aqui. Como é que eu preparo as minhas refeições. Eu neste momento, por acaso, já não preciso de cozinhar como cozinhava antes. Quero chegar ao domingo e tenho que fazer para o resto da semana toda, porque o resto da semana não tinha tempo. Mas agora, eu como estou até de férias, eu faço poucas refeições. Eu faço refeições para, por exemplo, daqui a dois, três dias no máximo. Então, o que é que eu faço? Uma fonte de hidratos, não vario muito. O que eu posso fazer, por exemplo, faço arroz e depois aqui complemento com batata frita na airfryer. Ou então faço massa e fico a massa para as refeições todas. E depois, simplesmente faço o meu frango e a minha carne de vaca aqui nesta frigideira da Proses. Dá para fazer os dois há muito tempo. Põe aqui a carne a grilhar de um lado. O franguinho a grilhar do outro. Pimenta, alho, sal e piripiri ou pimentão doce nos dois. E pronto. E é assim que eu faço aqui as minhas refeições. Tinha aqui a massa a cozer. Eu ontem já fiz arroz. Então, já não preciso fazer arroz para os próximos dois dias. E vou alternando assim. Ou como arroz ou como massa. Como sempre, estas fontes de proteína. O frango, a carne de vaca e o atum. Que, como já vem lotado, não preciso preparar nada. E depois, as outras refeições faço na própria altura. Por exemplo, as panquecas. Se fosse panquecas, eu poderia fazer para dois, três dias também. Mas, como eu tenho bebido em batido, para me pôr calorias mais fácil. Eu bebo o batido na hora em que eu faço o batido. O pequeno almoço igual. E é isso. São estas as minhas cinco refeições. Pequeno almoço. A fonte de hidratos com proteína. Vai dependendo também da fonte de proteína que eu vou utilizar. E o batido que faço na altura. De resto, são estas as minhas refeições. E é assim como eu preparo. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, para uma semana inteira. O que é que eu fazia? Fazia as refeições todas num só dia. E depois, como é que ele ia azedar? Se eu pusesse no frigorífico, ia ter que pôr, por exemplo, a congelar. Põe a congelar. E no dia anterior, chegava lá e descongelava. Já o taparou o airzinho. Já tinha tudo preparado e pesado. Era isso que eu fazia mais ou menos quando ia trabalhar para fora. Quando eu trabalhava na restauração. Quando tinha aulas o dia todo. Nos primeiros anos de licenciatura foi assim. Era isso que eu fazia. E se vocês também têm um estilo de vida. Em que vocês só têm uma altura para cozinhar para o resto da semana. É isso que eu aconselho a fazer. Neste momento, eu como não preciso. Não preciso fazer refeições durante muito tempo. Então é mais ou menos assim que eu me arranjo. Então o que é que nós temos aqui para o almoço? Batata frita feita na air fryer. 200g. 150g de arroz. E 120g de frango. Eu estou a usar aqui ketchup e maionese. Eu acho que nunca falei disto. Mas estas maioneses, magras, obviamente, magras. Aqui tem poucas calorias por cada coisinha que vocês metem. Estão a ver, por exemplo, aquilo tem 7 calorias ali por porção. Então isso não é quase nada. Aqui, o ketchup é igual. Isto aqui também tem 8 calorias por cada porção. E isso não é quase nada. Então, torna a comida muito mais apetitosa. E comendo por cima as batatas estavam a saber mal. Não estavam a ver triste. E como bagar. E é. Foda. Isso parece ser lá o quê? Me ter comida à boa. E como é que a batata estava a saber mal, eu pus aqui um bocadinho para dar outro sabor. Digam aí nos comentários se vocês também já não puseram molho na comida quando a comida gostava a saber meio ásida. Especialmente no fraco. Nós, Bodybuilders, fazemos tudo isso. Deixem aí nos comentários. Agora vamos comer. E a seguinte eu tenho chamado. Ainda temos que estudar. Come isso. Come. 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 Não come isso. Come. Vai comer. Vai comer. Vai comer. Ela está a comer. E um bocadinho de carne da minha. Que a Beatriz está sempre a dizer que eu cozinho mal. Comeu a tua lá, fofa. Da dela. Ela não comeu nada. Vamos fazer agora aqui a nossa terceira refeição. Comina também a carnezinha que até tem potes de sair de ketchup. Eu agora, não sei porquê, mas tenho gostado muito mais de fazer tipo 5 refeições do que apenas... Através de um chato. É verdade. Apenas não, do que 6. Antes estava a fazer 6, mas agora juntei a última refeição ao pequeno amor, assim tão como pós-treino. Estou a estar a fazer o jantar e depois comer os cereais e o leite pós-jantar. Estou a gostar mais, não sei porquê, mas eu nunca fui de comer poucas refeições. Para mim 5 refeições é pouco. Antes pelo menos era. E agora estou a gostar bem mais de comer só 5 refeições e com refeições mais volumosas. Comer agora. Já tivemos duas chamadas. Com o Leandro e com o aluno da TV Team. E agora temos que responder aos updates e enviar ainda uns planos. E estudar mais um bocadinho. Porque a minha exame e como eu vou melhoria, eu tenho que saber mesmo até lá pôr lá. 100%. Que ao se contrário, paguei dinheiro para nada. E eu quando começo a fazer vlogs, acho que vou ter alguma coisa diferente para mostrar no daily vlog. Mas é sempre a mesma coisa que eu. Eu vou treinar, banho e trabalho. Isto tudo. Nunca há nada diferente nisto. Beatriz. Quantos likes este vídeo tem que bater para tu vires treinar comigo para o ginásio novo? 100 mil. 100 mil? Ora, não. Isto é impossível. Não, não está a dizer que é impossível vires treinar comigo para não? Eu gosto muito de treinar sozinho. Mas tipo, muito. Eu quase nunca gosto de treinar acompanhado. É raro. Mas com a Bia, é totalmente diferente. Porque, como a Bia começou a treinar comigo, ela treina como eu. Então, tudo o que a Bia faz eu gosto porque é como eu treino. Então, eu gosto muito de treinar com a Bia. E gosto ainda mais quando eu, por exemplo, vou treinar sem vontade, ou assim, ou estou cansado, ou vice-versa, eu ajudo a ela, eu motivo a ela, ela motiva-me a mim. Então, acabo por correr bem os treinos ao treinar junto. E como a Bia quase nunca... Tipo, como nós estamos sempre juntos, na hora do treino não há um tema de conversa tipo, que nos faz distrair do treino. Estamos lá para treinar e treinámos e acabou. Não é com amigos? Isso raramente acontece. Nós temos sempre algum tema de conversa, então meio que nos distraímos, ou coisa foz. Por muito, nós gostemos de treinar juntos. Nunca é a mesma coisa treinar com amigos. Então, eu quase nunca gosto de treinar acompanhado porque parece que saio do treino como se não tivesse ido treinar, mais como se tivesse ido conviver. E aqui o negócio é diferente. Então eu gosto. Só que ela está armada em casmurra, gosta de treinar no gimnasio todo, todo podre. Estou a tomar um destes, a seguir a refeições muito grandes. A malta já me perguntou... Obrigado, já pode guardar os probióticos. A malta perguntou-me o que é que eu estava a tomar para meter mais calorias para dentro. Não é bem meter mais calorias, é simplesmente me permitir comer mais. E eu estou a tomar aqui uma cápsula de probióticos, sendo porque me sinto um bocadinho mais cheio. Como é o caso agora desta refeição de carne com massa. Então, eu tomo aqui os probióticos não com rotina ou tipo sempre com a memória e assim. Sempre cheio de quando necessito. E aí é um conselho para quem está em bulg se precisar de ir de algum suplemento de probióticos. Jodei-me. Bem malta, e acho que vamos acabar por aqui este daily vlog. Onde, pronto, mostrei-vos o treino, mostrei-vos como é que me preparo o meu prep. E pouco mais, mas é esta a minha vida, é este o meu dia-a-dia. É o ir treinar, estar aqui com a Bia, trabalhar, estudar. Por enquanto é assim, agora vêm as férias. Pode ser que nós consigamos fazer algumas coisas novas. E aí sim, eu trago mais conteúdo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deem lá aqui em baixo ideias que vocês gostavam de ver. De vídeos, de conteúdo. Toda vez alguma coisa, não precisa estar ligado ao fitness. A minha vida é muito mais que o fitness. E este canal do YouTube não é só para mostrar fitness. Dá para mostrar muita coisa. Portanto, o que vocês gostarem ou o que vocês gostavam que eu fizesse. Mesmo em termos de humor ou assim. Vocês sabem que eu também gosto de fazer este tipo de conteúdo. Deixem aqui em baixo nos comentários porque isso ajuda demais. E também consigo gostar conteúdo que vocês também gostem mais. E ajudámos uns aos outros. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal. Ativar a sininha e deixar o botão de like. Metade das pessoas que vêem este vídeo não é subscrito no canal. Portanto, por favor, se tu não és subscrito, inscreve-te agora. Não se esqueçam que a Prozis está com 50% de desconto. Até 50% de desconto em tudo que seja vestuários, acessórios, mochilas, etc. Portanto, se tais a oportunidade de comprar uma roupinha oversized. Tu viste aí o vídeo hoje. Aquela t-shirt era da Prozis. Portanto, deixo aqui também o link da t-shirt branca da Prozis. A t-shirt oversized para vocês, se vocês estiverem interessados em comprar. E é isso. Não se esqueçam também de utilizar o cupom GEAR e cupom TUCAN para vos dar as quantas e as ofertas. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Meu nome é Tuca. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho